Salve gente tranquilo, eu sou o Drake, hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo de Roblox Estou aqui hoje para trazer um vídeo de Kingpiece para o canal rapaziada Muita gente me pediu, gostou, está gostando de Kingpiece rapaziada Então se você está gostando, deixa o like para nós Porque hoje a gente vai trazer um vídeo, tá ligado? Porque o Tristan ele é bem forte aqui, tá ligado? Como vocês sabem, eu estou upando aqui no Kingpiece rapaziada No último episódio eu estava level 50, hoje estou level 165 E mano, assim nós vamos rapaziada, nós estamos aqui na ilha dos 150 Tá ligado? Está aquele pique E o que acontece? Olha, deixa eu ver A gente vai pegar uma quest aqui e já vamos fazer Mas antes disso eu quero falar com o Tristan Porque o Tristan é muito forte, então ele está me ajudando a upar Porque ele é, mano, Tristan, cadê você? Ah, está aqui, e aí? Oi, está aqui em cima, está aqui em cima, e aí, de boa? De boa, mano, eu quero saber como você é tão forte aqui, velho Ah, mano, eu treinei bastante Me dá umas dicas aí, tipo, como é que eu posso ficar forte, velho? Dá umas dicas, passa umas dicas para mim aí Mano, a primeira dica é a fruta logia, né, velho? Você precisa ter uma logia para não tomar dano de NPC Então, eu estou com uma fruta aqui, tá ligado? Mas ela não é logia, eu acho Eita, pô, é a da sombra É a da sombra na logia mesmo aqui Então, ela é do Barba Negra, rapaziada Para vocês que não sabem, Barba Negra Então aqui, olha só, mano, esse aqui é o meu poder máximo dela, tá ligado? Ele é o mais forte para mim Olha o dano que ela dá Tipo, não dá muito Não dá muito nele, porque, mano, ele é... Eita Eita Tristan Dá bastante Tristan Então O que acontece? Meu C é o que dá mais dano, tá ligado? Então, eu tenho chance de tankar bastante gente Então, meu C é o que dá mais dano Meu Z faz isso Meu X faz isso O meu C é o que faz as sombras lá, tá ligado? Meu V Eu tenho que ter mais 3 a 300 Meu V e meu E, tá ligado? Ah, meu V vai Só meu E que não vai Não sei por que não tá indo Mas Enfim, Tristan Eu quero que você me... Você aqui é pro play no bagulho Pro play Eu quero que você me ensine a jogar isso aqui, velho Tipo, ficar forte, mano Porque eu tô jogando isso aqui, mano Tá ligado, né? Não tô aquelas coisas, né? Aquelas crocância menor Ah, tá ligado, tá ligado Mano, o esquema aqui é raid, tá ligado? Não sei se você já ouviu falar em fazer raid Raid É, então O negócio te upa no nível Sério mesmo? Aham Então o raid é o que comanda aqui Ah, é É, é o brabo Beleza Você pode tankar também lá Tá Ó, galera Pra vocês que não sabem Eu tô com a espada inicial ainda Tudo também com o soco aqui inicial Só a fruta que eu troquei Eu tava com a fruta da neve, tá ligado? Que é do Alkid Almirante de frota Ex-Almirante de frota agora No One Piece E eu tava com a fruta dele Que é da... Tipo, do gelo, tá ligado? Então agora Eu tô com a fruta da sombra Que no caso é a fruta da escuridão Do Barba Negra Rapaziada Então, mano Comenta aqui embaixo O que você acha sobre ela Comenta aqui embaixo Sobre tudo O que vocês acham que eu devo ficar forte aqui Eu queria mais item Ô Tristan Me ajudem Como é que eu posso ter mais item aqui no King Piece Tipo, item que eu falei Nova espada É... Tem alguma capa Aqui tem, tipo, acessório Alguma capa Essas paradas assim? Acessório eu acho que não tem Tipo, capa do... De rei de espiraça Esparada eu acho que não tem Óculos Mais espada do Zoro E eu acho que óculos do Doflamingo Tá tendo aqui nesse jogo Tá ligado? Tem! Tem! Como é que é o nome daquele negócio? Raça Tem raça aqui? Raça... Não, não Não tem raça Se eu não me engano Tá Mano Tá, beleza então Então vamos fazer umas quests junto Tá ligado? E você vai me dando mais dicas De que ataque eu posso usar Tá ligado? Porque isso vai me ajudar muito Então deixa eu pegar aqui a quest Levo 120 e mais Eu não quero pegar 120 e mais Eu quero pegar... Segue eu Demorou, demorou E eu quero comprar meu haki também, véi Haki ativa qual letra? Com qual letra? É o J É, então eu tenho que ter meu haki O J ativa o... O do armamento e o K O do observação Tá, então eu tenho que matar esse cara aqui, ó Então vamos lá 3, 2, 1, Z X Esse ataque é... É, esse que é o dano aí Esse personagem Tá Não, esse aqui não é o dano Esse aqui... É, você matou Você matou Você não acabou de pé? Peguei Mas aqui, que fruta é essa aí que você tá? É o Malik Eu achei no mato Que é a do... Acho que é do amor Pelo jeito É mesmo, tem fruta do amor, né? Então Tá Então, ó O que que eu vou fazer aqui agora, Tristan? Eu vou, mano Fazer essas quests aqui Matar os ninjas Deixa eu ver qual ele é que eu tô mesmo Porque eu esqueço A gente começa aqui E a gente foi pra cá Level 100 Level 50 Tá Nossa, a próxima ele leva 250, mano Que se eu não me engano é a ilha do Bug Não Não, a ilha do Bug é a primeira Esqueci Oh, eu esqueci A ilha do Bug é a segunda Aquela de 50 Beleza Então a gente vai pra ilha da 250 Daqui a pouco, mano Nossa Aí depois vai ter a ilha do gelo Nossa Que da hora, rapaziada Não A gente... Não, a nossa próxima é essa aqui, ó 180 Nossa Daqui a pouco, então Rapidão Daqui a pouco Tu leva os 166? Tá Deixa eu fazer uns... Deixa eu matar uns ninjas Uns mob que tá aqui Uns NPC Tá É isso nem me dá dano, eu acho Oldão Acho que sim Mas eu vou me matar Olha isso Ó Eita, morri Ai, caraca Morri Tô aqui Bom Aceita a minha aliança aí Pra gente não ficar se matando, mano Deixa eu vir aqui É então, é verdade Ali Aí, é séptimo Pronto, fechou Tá Então, rapaz Mano, o meu sema tá aqui mais forte, sabe? Porque ele vai me matar todo mundo, ó Dois tapas Aí vai pro próximo Então Aí ele já termina E vai pro próximo Você dá muito dano Então E nisso ele fica indo, tá ligado? Ele vai pro próximo lá Ó isso Ah, então ele... Ah, ele faz uma piscina Ele mata todo mundo com eu parado Literalmente Aí, pronto Com isso eu farmei 100 de belly E gema, galera Pra você que não sabe Belly, compra item, tá ligado? Tipo, sei lá Haki Exemplo E a gema Ela roleta fruta Então tem como roletar fruta aqui no jogo E se eu pegar uma fruta boa roletando Eu tenho chance de pegar De gastar sua gema em troca Então O NPC já nasceu aqui Tá, eu vou fazer Eu vou pegar aqui o NPC de novo Ô, Tristão Eu queria deixar pra Pedir pra você Deixar eu fazer sozinho Pra ver se eu aguento com ele, tá ligado? Ó, eu aguento, tá ligado? Só pra ver se eu dou muito dano Ele já tá aminhado, tadinho Então já vai morrer já Pronto Já foi Nossa Tá forte 20k de XP E tô com 167 de level Rapaziada É, tô fortíssimo, mano Tô fortezinho Beleza A única coisa que eu queria comprar aqui Seria meu Eita, errei o Haki Seria meu Como é que é o nome daquele negócio? É, Haki Ah, Haki Mano, eu acho que com Um milhão já dá pra Tá comprando o Haki, se eu não me engano O problema, mano O bom desse jogo aqui É que tem Haki no rei, né? Não tem não? Se tiver, é só no novo mundo, hein, Wano Então Mas aqui não Tem negócio da Bic Bom Tem muita coisa nesse jogo Então, cara Eu acabei de matar aqui E vou continuar o pano, tá ligado? Então, gente Basicamente, esse foi o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Pra não, se inscreve no canal Ative o sininho Que é bastante importante Divulgue esse vídeo aqui Pro Drango HHM de 30k Meu grupo do Discord Do Roblox Tá aqui na descrição, rapaziada Lembrando Eu tô postando vídeo todo dia aí Meio-dia Seis e dez E, gente Olha outra coisa Eu criei o TikTok Do Instagram Tudo aqui na descrição É nóis Falou E fui, rapaziada